E aí meus fi, belezinha? Nossa, tem uma polêmica aí agora sobre esse lance dos aparelhos imitando o Note ali do iPhone, aquela barbinha o bigodinho, a cara do iPhone muita gente agora, muita empresa tá usando e tá uma polêmica Bom, eu sou um cara que eu uso iPhone X eu uso as duas plataformas, eu tenho que usar Android eu tenho que usar iOS pra estar sempre por dentro pelo meu trabalho tenho o iPhone X, tá aqui ó uso o iPhone X gosto desse Note? Não gosto acho muito ruim muito ruim mesmo falta informação, tem que ficar assim pra ver as coisas baixa aqui é uma coisa, baixa aqui é outra coisa eu acho que é um erro muito primário a interface sendo usada com esse Note você viu aí o Xiaomi Mi Mix 2 a Samsung deixaram a tela muito pequena mas com essa aqui completa a mesma coisa se tivesse colocado borda tudo então eu acho legal mas vamos lá quando lançou o iPhone X eu falei assim a Apple tá maluca uma empresa que sempre foi muito foda em design fazer um negócio desse ela tá louca parece que o aparelho não tá acabado parece que é um protótipo mas hoje eu vendo calmamente eu vejo que é isso que a Apple queria ela queria ter um aparelho que tivesse alguma coisa diferente pra galera olhar e falar mano, é o iPhone X hein a galera olhar de longe e falar cara, aquilo ali é o iPhone X a Apple sabe o poder que ela tem no mundo inteiro nos Estados Unidos nem tanto apesar de muita gente usar mas ela não causa aquele status pois é, é muito fácil conseguir um iPhone X lá mas Brasil, Índia, China no resto do mundo que vendem muito aparelho ela sabe que ela causa puta, quem tem iPhone X ou quem tem o último iPhone o cara tem bala na agulha pra gastar é status sim e eu vou dizer pra você eu tenho um iPhone X quando eu tô usando ele as pessoas me olham sim faz um teste não só com você pensa você e repara as outras pessoas quando tem alguém usando iPhone X sempre a pessoa faz isso olha e olha de novo sempre, sempre, sempre cara, eu já reparei isso até você quando olha alguém com iPhone X você dá duas olhadas duas manjadinhas ali parece que tem o cara mijando você dá aquela manjada que eu tô ligado que você dá uma manjada aí agora várias empresas chinesas começaram a copiar ano passado a gente fez um vídeo falou sobre isso que eu não gostei mais várias empresas iam copiar que ia acabar virando uma tendência a Apple não foi a primeira a fazer isso eu fiz o vídeo do Zenfone 5 com o Marcel o Marcel comentou sobre o Essencial Fone eu tive esse Essencial Fone foi o primeiro aparelho que veio com o Note não foi a Apple depois a Apple lançou depois o iPhone X lançou então realmente se for pra copiar todos se basearam no Essencial Fone inclusive o iPhone porém o iPhone X já tinha isso pré-estabelecido quando o Essencial foi lançado o iPhone X já tava pronto ele não foi o primeiro mas eu acho que não foi ah vamos fazer porque o Essencial fez mas a Apple não foi a primeira não aí as empresas chinesas a gente sabia que muitas iam copiar agora empresas como Samsung ASUS, LG, Motorola a gente sempre acha que não os caras nunca vão fazer isso são empresas relativamente grandes a ASUS chegou a pouco tempo aí a ASUS me lança o Zenfone 5 exatamente igual ou 95% do design dela é um iPhone X cópia ou inspiração? porque que eles fizeram isso? vamos começar pela parte de trás do Zenfone 5 a parte do Zenfone 5 também tem câmera atrás desse jeitinho uma câmera assim ó igualzinho o da Apple por que que eles fizeram isso? pra aparecer? lógico mas aqui é o melhor lugar pra você colocar uma câmera cara de smartphone você pega aqui ó o Essencial Fone pra eles colocarem a câmera aqui tem o Samsung também o novo S9 que a câmera é aqui ó pra você montar aqui aqui tem a câmera você vai ter que colocar sensores já tem que dividir o espaço placa, módulos imagina o Samsung o S9 que é a câmera no meio placa aqui placa arremendada aqui módulo aqui é uma bagunça pra você montar aquilo dentro da carcaça gente você colocando a câmera aqui colocou o módulo aqui aqui em cima fica livre pros sensores e o resto toda tem a placa pra você trabalhar entendeu? é o tanto de espaço que você ganha sem remendar pra trabalhar então cabe mais coisa no aparelho? sim esse é o melhor lugar pra pôr uma câmera no momento mas e agora o notezinho? por que Casas também colocou esse note? é um pouco menor? é tem menos sensores então conseguiram fazer um pouco menor mas por que eles colocaram isso? é imitação? é cópia? vamos pensar friamente eu gostei? eu não gostei eu acho que esse note é um atraso se eu acho isso do iPhone eu acho isso do Zenfone 5 também tive aparelhos em mãos brinquei um pouco o aparelho eu acho lindo apesar do note eu acho lindo o iPhone o Zenfone 5 é muito bonito a tela deles vocês vão se impressionar tem uma tecnologia cara realmente são diferenciais é um aparelho muito bonito e com muitas funcionalidades o Zenfone 5 tem mais funcionalidades que o iPhone X isso é fato não estou defendendo a Asus também viu galera eu não gostei Casas colocou eu achei não só a questão ah vamos copiar os caras não temos uma identidade pessoal enfim é que eu não gosto desse note tanto no iPhone quanto em qualquer aparelho que for lançado não gosto acho estranho me adaptei mas não gosto agora eu não gostei você aí que está criticando pra caramba não gostou beleza agora vamos pensar pelo lado empresarial a Asus e as outras empresas sabem do poder de quem está usando o iPhone alguém olhar de lado e falar mano é o iPhone X ou o último iPhone enfim o último iPhone lançado é o iPhone top é o iPhone mais top isso causa assim uma sensação na pessoa que olha e uma sensação boa na pessoa que tem o aparelho quem sabe a gente se a gente se basear todo no design do iPhone todo vamos colocar mais funcionalidades porque os iPhone 5 tem mais funcionalidades o Android tem mais funcionalidades com uma câmera boa uma tela boa e custando metade do preço do iPhone ou menos da metade mano isso pode dar muito mas muito mas muito certo eu compraria um aparelho por causa do Note não porque eu não ligo pro lance do status mas muitas pessoas ligam e o Zenfone 5 é um aparelho do caramba galera independente se você gosta da Asus ou não é um excelente aparelho então na cabeça da fabricante podemos vender muito aparelho um aparelho com o design do aparelho mais desejado do momento por metade do preço e vamos fazer as pessoas que não podem comprar o iPhone X ou que não querem iOS ter aquela sensação das pessoas olharem pra ela e falar porra o cara tem um aparelho top o Marcel Campos que eu fiz um vídeo aí com ele que ele é o representante da Asus de Marketing ele falou que muitas empresas estão focando nisso então é mais fácil arranjar tela muitas empresas usarão esse tipo de tela com notch porque é mais fácil arranjar pode ser? ok pode ser mas no fundo no fundo a gente sabe que a escolha principal foi porque as pessoas vão querer comprar agora você acha que a empresa que a Asus e que as outras empresas que aderirem a isso vão ligar pra quem? pra mim que não gostei pois eu não gostei do notch pra você que não gostou do notch ou pra grana que vai entrar no bolso delas é o mundo capitalista meus queridos então é aquilo não gostei mas eu entendo eu faria se eu tivesse uma empresa? não mas quem garante que eu também não faria se eu quisesse visar o lucro? ah mas a empresa não tem capacidade de ter um design próprio? é o dinheiro no bolso galera tinha pessoas que nem sabiam que a Asus tinha aparelho e agora vão ficar sabendo porra a Asus? já viram o aparelho a cara do iPhone? não é o Asus Zenfone 5 pô que legal quanto tá tá tanto é bom o aparelho é? vou comprar eu já fiz um vídeo sobre o iPhone X o que eu achei do iPhone X ficou um vídeo muito legal elucidou muito a forma de eu pensar a forma que na verdade funciona as coisas vou deixar o link aí também é muito interessante você assistir pra você ter mais uma ideia mas é isso galera aguardem mais aparelhos com o notch notch valeu E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma